Eu acho que se chegassem para o Paulo Turra e falassem o seguinte, Turra, seu começo de ano vai ser da seguinte maneira. Você vai ter um aproveitamento maravilhoso no Campeonato Paranaense, você vai ser campeão invicto do Campeonato Paranaense. Eles ficaram empolgadão, né? Tipo, eu, campeão invicto, primeiro trabalho, pá. Mas você vai terminar o Campeonato Paranaense questionado pela torcida e, assim, numa situação crítica até mesmo na Libertadores. Eu acho que o Turra ia falar, cara, calma aí, calma aí. Se eu for ser campeão invicto, naturalmente eu vou ter a aprovação da torcida, naturalmente as coisas vão acontecer ali para mim. Só que o futebol é curioso, né? O futebol, ele é, enfim, não sei nem como definir o futebol nesse aspecto. Eu acho que ele é muito traiçoeiro, no final das contas. É um jogo traiçoeiro, é um jogo que te desafia ali de alguma maneira porque aconteceu tudo de positivo que a gente falou do Turra e, mesmo assim, ele está questionado. E eu acho que a torcida do Atlético, assim, tem toda uma questão histórica desse questionamento em relação ao Paulo Turra, por tudo que o torcedor do Atlético viu. de outros Paulo Turra não darem certo. Eu acho que isso é nítido, eu acho que isso é fato. Paulo Turra não é o primeiro Paulo Turra que assumiu o Atlético. A gente já teve vários outros Paulo Turras. Um foi campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, que é o Thiago Nunes, mas a gente viu muito mais outros Paulo Turra não darem certo, né? Treinadores jovens, treinadores muito idealistas, treinadores que lidavam com o Atlético como sua principal oportunidade ali no momento inicial de carreira e acabaram decolando. Então, acho que existe muito desse trauma, existe muito dessa questão desses caras, eles terem deixado uma herança negativa para o Atlético no seguinte aspecto. Os próximos treinadores jovens que vocês tiverem, eles vão ter uma pressão muito grande, eles vão ser extremamente questionados e tudo mais, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito racionalmente. É o Turra o principal ocupado? Existe um principal ocupado? O grupo de jogadores, qual é a porcentagem de culpa que esses caras têm? Porque se não é muito fácil estourar tudo no Turra, que é aquela velha história do lado mais fraco da corda, né? É aquela velha história do lado mais frágil. Então, assim, eu acho que a gente não tem que se apegar nesse sentido. Eu acho que a gente tem que se apegar em realmente apontar os erros e a responsabilidade. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO. Se você puder, deixa o like, se inscreve no canal, aponta seu celular para esse QR Code aqui e colabora financeiramente com a gente para que a gente possa continuar crescendo. A gente sabe que o canal depende de vocês, né, velho? Vocês são meus patrões, vocês são meus verdadeiros patrocinadores. Então, virando membro, dando uma contribuiçãozinha financeira ajuda demais. E lembrando, apostando na KTO, usando o nosso código também ajuda demais. Comprando na Centauro com o nosso código também ajuda demais. Então, fortaleça o seu canal da forma que for possível. Vamos lá, esse papo não é fácil. Tentar responsabilizar profissionais por erros não é fácil. Quero começar falando do Turra, velho. Porque, assim, eu não acho que a torcida do Atlético, ela é que em desconfiar do Paulo Turra. Tá ligado? Eu acho que começar a questionar o Paulo Turra como treinador do Atlético faz todo sentido. E uma parada é você questionar racionalmente e outra parada é você chegar com a conclusão pronta. O Turra não serve, o Turra é isso, o Turra é aquilo. O Turra, ele apresenta um aproveitamento de 18 jogos, 3 empates, 15 vitórias. Alguma coisa boa ele entrega ao time. Acho que não precisa nem pensar muito. Alguma coisa ele proporciona à equipe. E eu acho que a gente precisa entrar numa cápsula do tempo e voltar ao passado pra entender qual era o grande desafio do Turra em questão de desempenho nesse campeonato paranaense, né? O Atlético, ele precisava atacar melhor. O Atlético precisava ter mais a bola. O Atlético precisava ser mais ofensivo. E eu acho que essas cobranças ou essas demandas, independente de como você chame, elas vão muito numa quesito de ruptura em relação ao que o Filipão prega. Então, o Paulo Turra, como devoto de Luiz Felipe Escolari, ele tinha que ir pra um lado contrário do que ele sempre trabalhou. Que é um time que joga em bloco baixo, que abre mão fácil da posse de bola, que não se incomoda em, assim, ser atacado. E eu acho que esse modelo de jogo Filipão, que foi muito competitivo na temporada passada, ele se sustenta até um certo tempo. Não dá pra você optar por jogar dessa maneira que o Filipão, ele opta e é direito dele por tanto tempo em um clube que tem uma cultura diferente. E eu acho que a cultura do clube atlético paranaense, ela precisa ser respeitada. O Atlético é um time de... um histórico de times ofensivos. E, assim, você querer se sobrepor à cultura do clube, acho que não faz muito sentido. E o Turra, ele começou bem. O Atlético, ele foi ofensivo. O Atlético conseguiu controlar bem jogos. O Atlético conseguiu boas formas, boas soluções pra chegar ao gol adversário. Durante boa parte do campeonato, teve um ataque muito poderoso. Um ataque que costumava fazer muitos gols. Só que... Existe um ponto ali de... de divisão, né? Do que o campeonato foi e do que o campeonato passou a ser. Desde o confronto contra o São Joséense, a gente viu um time produzindo menos, em alguns momentos encontrando boas soluções, mas, assim, não era mais aquele Atlético tão dominante. E, alinhado a isso, a gente começa a perceber uma queda técnica de alguns jogadores. O Kelvin começa a entregar menos. O próprio Canóbio, que vinha jogando bem, começa a entregar menos. A bola não chega tanto no Pablo, sabe? Os dois meias começam a ser melhor marcados. Então, assim, a gente começa a ver, também, os jogadores dando respostas inferiores ao que eles viam dando. O Atlético, ele começa a jogar com dois meias no campeonato. E esse esquema parece ter sido grande razão do sucesso do Atlético. Mas ele também começa a ser melhor observado pelos adversários. Então, um Atlético que jogava bem, era competitivo, atacava muito, ele passa a ser um Atlético previsível. Ele passa a ser um Atlético que tem mais conteúdo pra se estudar sobre ele. E o Atlético começa a sentir mais dificuldade. O Paulo Turra, contra o Maringá, botou cinco homens mais de meio campo e deu certo. O Paulo Turra, ele fugiu de uma previsibilidade. O Paulo Turra, contra o Cascavel, optou por uma força maior nas bolas paradas e deu certo. Ele fugiu de uma previsibilidade. Mas, assim, se você for fazer um recorte, foram momentos de segundo tempo. Não foram momentos de jogo como um todo. Não foi um Atlético que foi surpreendente no jogo como um todo. Então, os momentos de previsibilidade, eles falaram mais alto. Porque foi um Atlético que ficou na marcação de bloco baixo do Cascavel e numa marcação individual do Maringá. Então, eu acho que isso começa a questionar. Cadê as alternativas? Cadê o plano C? Cadê o plano D? Cadê o plano E? Porque o Atlético tem um plano A e um plano B bem definidos. O Atlético, num plano A, tem ali um jogo mais reativo, abrindo mão da posse de bola, se propondo a se defender um pouco mais. Isso, pra mim, tá muito claro. Isso, pra mim, tá extremamente claro. E o plano B é um jogo tendo mais a bola e tudo mais. Controlando mais o jogo, tendo os dois meias, se posicionando, se estruturando mais pra atacar no campo adversário. Só que acho que precisava demais, sabe? Hoje, com a tecnologia, os clubes têm muita facilidade de se estudar o Atlético. Aí, começa a fazer sentido, por exemplo, uma cobrança. Putz, mais minutos do arreagada. Putz, por que não jogar com o Kelvin e o Madson pelo corredor no lado direito? Talvez você ocupasse esse corredor pelo lado direito melhor. O Kelvin é um cara mais associativo que o Canobi, poderia dar alternativas ali. Por que não ter jogado e dado mais minutos com o Pablo e o Vitor Roque juntos? Por que tão poucos minutos é o Christian, sabe? E dá pra entender que o Turra, ele buscou dar sequência ao time titular. Só que é um time titular que deu uma resposta. Só que foi um time titular que ficou fácil, não é fácil, mas assim, ficou nítido como marcar esse Atlético. Os times do interior tiveram uma dificuldade muito grande no início pra encontrar esses encaixes, pra marcar esse Atlético. E quando eles encontraram esses encaixes, faltou, sabe? Quando eles encontraram esses encaixes, faltou alternativas pro Atlético. Então, acho que esse é o grande ponto de crítica ao Paulo Turra. Mas eu acho que a gente não pode ignorar. O jogo é dos jogadores. O próprio Guardiola bate muito nessa tecla. O jogo é dos jogadores. São eles que jogam. São eles que tão ali dando a cara, querendo ou não. E os jogadores, eles têm responsabilidade. O Atlético, nos jogos que a gente mais reclama, que principalmente o jogo contra o Cascaviu agora, né, da Baixada e o jogo contra o Alianza, o Atlético tinha toda a condição do mundo de ter feito gols. O Paulo Turra não tava ali também perdendo os gols. O Paulo Turra não tava ali também tendo uma queda de ritmo absurda. Eu, inclusive, vi muito mais um Paulo Turra inconformado com a queda de ritmo do que permissivo em relançar essa queda de ritmo. Então, o que que parecia? Os jogadores baixaram o ritmo. Aparentemente uma questão física, mas não dá pra cravar. E o Paulo Turra, ele tava puto ali. Caralho, vamos lá, gente. Vamos tentar fazer acontecer. Então, acho que os jogadores, eles também têm responsabilidade nisso. Por exemplo, criticaram bastante o jogo do Teranjo contra o Cascavel. Cara, foi um Teranjo que bota uma cabeça na bola do Canobi? Que assim, ele faz tudo certo. No papel ali dele de camisa 10, ele faz tudo certo. Se movimenta, ganha dividida, cruza, bota o companheiro em condição de finalizar. Assim como tinha sido com o Alianza 3, 4, 5 bolas que ele botou na cara do gol. Mas assim, velho, não adianta só isso, tá ligado? O meu ponto é esse. Não adianta só isso. Adianta ele tentar botar os caras na cara do gol e tudo mais. Mas os caras têm que acompanhar, fazer o gol também, sabe? Então, eu vejo talvez alguns focos de crítica não sendo tão justos como eu imaginava. Acho que o Atlético precisa matar mais jogos. Acho que esse problema ofensivo do Atlético é muito sério. Acho que esse problema ofensivo do Atlético precisa ser visto. É um Atlético que fez poucos gols nos jogos mais importantes da temporada. Vem de 180 minutos mais acréscimos sem conseguir fazer gols em dois jogos muito importantes. CRB e Goiás estão aí, cara. Principalmente o jogo contra Goiás, velho. A gente precisa pontuar. A gente precisa pra caralho pontuar nesse jogo. Então, assim, eu tô bem... Eu tô bem preocupado. Eu acho que o trabalho do Turro oscila, mas eu acho que o Atlético, como um todo, oscila também, sabe? E até para se pensar. É um Atlético que começa a cair de desempenho muito depois da notícia da internação do presidente Petralha e tal. Eu não sei como isso pode estar afetando o clube. Tiveram algumas declarações ali de como os jogadores vêm sentindo, né? A Comissão Técnica vem sentindo essa ausência do Petralha. Mas... A gente falou do problema, né? Eu não sei se eu faço mais um vídeo pra falar das soluções. Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Esse vídeo sai às 4h, às 19h a gente fala de soluções, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que durante boa parte do campeonato o Atlético encontrou boas soluções. Mas eu acho que, de certa maneira, por tudo que foi o campeonato, o Atlético, ele, infelizmente, ele ficou um pouco previsível, sabe? Infelizmente ficou um Atlético um pouco previsível. E essa previsibilidade, ela incomoda um tiquinho assim. Só um tiquinho. Tiquinho assim. Eu acho que talvez seja nesse ponto que a gente mais precisa do Paulo Turra. Mas você querer dizer que o Paulo Turra é uma merda, que o Paulo Turra é fraco, que o Paulo Turra é isso, que o Paulo Turra é aquilo, sabe? Vamos pontuar direitinho, sabe? Forte abraço. Até nós. Tamo junto, rapaziada. Tchau. Tchau. Tchau.